Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, Snoop tá aqui, começou derrubando a coberta, né? Deixa eu até pegar aqui já. Bom gente, o vídeo de hoje tá super legal, por conta que eu tenho bastante encomendas pra fazer hoje, e é isso, e a gente vai fazer juntos, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas antes de eu falar as encomendas que são, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. Tenho dois Instagrams que vai estar passando aqui na tela pra vocês, tá bom? E também, gente, lembrando vocês que se vocês gostarem de qualquer coisa aqui do vídeo deixa eu ficar me levantando aqui é... vai estar disponível na minha lojinha da Shopee com o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? É... inclusive, gente, vim aqui avisar vocês que dia 3 do 3 vai ter cupom de frete grátis acima de 10 reais lá na Shopee. E aí vai... aí que tá que você vai conseguir fazer a sua primeira compra aqui na lojinha, gente. Olha só que maravilha. Você vai poder comprar dois brincos, fone strap, pulseira, colar, brinco, o que você quiser. Eu falei, brinco, o que você quiser, porque aí você vai conseguir o frete grátis, você só vai pagar pelo produto, tá, gente? Então aproveita, dia 3 do 3, não esquece, pelo amor de Deus. Mas é isso, até não ter aqui pra mim, não esqueci de falar pra vocês. Eu vou estar postando esse vídeo, não sei se vai ser no dia 1 ou dia 2, só sei que vai ser antes do dia 3 pra vocês já ficarem avisados. Então vamos lá. Vou falar pra vocês as encomendas que estão hoje. Vou começar rápido aqui da minha cidade, que é da Leila. A Leila é uma vizinha ali perto daqui de casa. Ela pediu duas coleirinhas de pet. Uma que é pro cachorrinho dela, o Duma. E a outra é pra Pérola, que é a outra cachorrinha dela. Aí ela pediu, ela mandou aqui o Duma, que é em tons azuis. E na Pérola, que é tons rosas. Como eu achei legal, tipo, Pérola, então eu quero usar o Pérola mesmo, sabe? Mas aquelas pérolas pequenininhas, porque a cachorrinha dela, gente, é desse tamanho, assim. Tem que ser super delicadinho, né? Enfim, vocês vão ver. E, gente, pra falar a verdade, essa próxima encomenda, ela não é aqui da minha cidade. Mas ela é amiga da tia do Ellerson. Lembra que eu falei pra vocês que a gente fez a encomenda junto dela, dos dois fones de Trap? Pra falar, a gente não é amiga. Mas a gente é uma parente dela lá, não sei, é alguma coisa assim. E ela pediu um fone Strap também, tá? E o da Shopee, a gente tem uma encomenda hoje. Que é, gente, um colar Donuts, que é desse daqui, ó. Deixa eu preparar pra mostrar pra vocês, gente. Cadê o de... Ah, tá aqui. Aqui, ó. É um desse, gente. Ela pediu no 40cm. É um desse... Gente, olha que lindo. Ele tá disponível na Shopee. Ô, gente. Ele tá lá disponível na Shopee pra vocês comprarem, tá bom? Então, corre lá. São poucos estoques. E esse pedido, gente, é da Mel. E ela é lá de São Paulo, São Paulo mesmo, tá? E é isso, gente. Ah, e ela pediu também mais uma pulseira de Saturno, que eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai fazer junto. Todas as encomendas vamos fazer junto, tá? Hoje o vídeo vai ficar longo, vai ficar longo. Então, já deixa isso lá que eu consigo esquecer depois. E é isso. Vamos lá. Gente, vamos começar fazendo da Pérola. Eu esqueci que a pessoa comprou a Leila. No caso, ela escolheu, gente. Eu ia fazer do meu jeito, mas eu esqueci que ela escolheu. Então, eu vou fazer do jeito que ela pediu mesmo, que é igual aquela da Gamora que a gente tinha feito. Lembra, então? Essa daqui, no caso, eu troquei com a mulher porque tinha ficado um pouquinho grande. E aí, tá aqui, gente. Mas o pedido dela já foi entregue, tá? Então, deixa eu só pegar a linha. Calma aí. Então, é isso, gente. Ó, já peguei aqui as linhas que a gente vai precisar. E é isso. Agora a gente vai fazer. Aí, gente, eu vou fazer rapidinho e vocês vão acompanhando, tá bom? O dela é 17 centímetros. Ai, meu beijo, tá acabando. 17 centímetros. Então, eu vou indo medindo, né? Acho que primeiro eu vou pôr o nome dela, que daí depois eu vou... Só ajustando. É isso, vão acompanhando aí, tá? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto